Policiais Penais do Ceará, Ferdinando Gregório, presidente da GPM Brasil. Nós estamos acompanhando incisivamente tudo o que vem acontecendo em relação ao Policial Penal do Estado do Ceará. Quero dizer a vocês que o jurídico da APS, Associação dos Profissionais de Segurança, através do doutor Rodrigo, já peticionou em relação à portaria 464 de 2023, recentemente publicada. Essa portaria, infelizmente, fere os institutos de proteção à saúde do servidor e a entidade está atenta, buscando que o servidor seja acolhido, protegido dentro da sua enfermidade e que não possa ser prejudicado de alguma forma em razão de um afastamento por motivo de saúde. Então, nós estamos juntos, acompanhando, dando suporte e trazendo as melhores condições e soluções para você, policial penal do Ceará. Conte conosco, a GPM Brasil está com você.